E um caminhoneiro acabou ficando ferido na madrugada desta terça-feira após tombar o caminhão em que ele conduzia no trevo que dá acesso à cidade de Nova Londrina. O acidente aconteceu por volta das 2 horas e 30 minutos de hoje. E de acordo com informações da Defesa Civil, o condutor do caminhão, identificado como um homem de 35 anos, ele acabou ficando preso no interior do caminhão, foi retirado e foi encaminhado para o hospital de Nova Londrina em estado grave. A ocorrência foi atendida pelas equipes do Posto de Brigada Comunitária e SAMU e os veículos ficaram ali sobre a responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal por se tratar de uma rodovia federal. A nossa equipe conversou com o responsável pela Defesa Civil da cidade de Nova Londrina que tem mais detalhes sobre esse acidente. Vamos acompanhar. Por volta das 2 horas e 30 minutos, foram acionadas as equipes do Posto de Brigada Comunitária de Nova Londrina e do SAMU para atendimento a uma ocorrência de um tombamento de um caminhão próximo ao trevo de acesso ali à Nova Londrina e ao Porto de São José. O que teria acontecido ali no local? O motorista, ele contou por que ele tombou esse caminhão? Então, ele nos relatou que tinha um animal na pista, um cavalo, ele teve que fazer esse desvio e acabou não perdendo o controle do caminhão vindo a tombar. Então, a equipe chegou lá, encontrou o caminhão tombado, a pista toda obstruída e ele estava lá dentro, ainda enclausurado, não estava preso em ferragens, mas não conseguia sair por meios próprios. Ele precisou do apoio tanto do SAMU quanto do Posto de Brigada Comunitária que atenderam com as ambulâncias de resgate também, os equipamentos de desencarceramento. Ele foi encaminhado ao hospital de Londra? Isso, ele foi encaminhado ao hospital de Nova Londrina mesmo, para o primeiro atendimento ali devido à proximidade e provavelmente vai ser transferido para a Santa Casa, o relato do hospital. É importante se alientar os motoristas para que fiquem ligados, para que esse tipo de acidente não aconteça. É, isso ali é uma BR ali que não tem acostamento, é uma área de risco mesmo ali. Então, o pessoal estava trabalhando, tinha acabado de carregar o caminhão, tão sujeito a esse risco ali, tem sempre o cuidado com esse tipo de ocasião.